Arroz carreteiro, chica doida, frango ao molho tucupi e tudo feito com o mesmo ingrediente. Aipim, macaxeira, se tem uma coisa que o goiano gosta é mandioca. E todos esses pratos do festival tem mandioca na sua base. A massa do empadão, a massa da coxinha, o recheio do crepe, do pastel, o creme do bolinho de carne, até os doces tem mandioca. No creme do bolo e esse brigadeiro é de mandioca, vamos ver. É bom? Bom demais, as músicas boas, boas, bonitas. E a comida? Gostou. O tema da sexta edição do Festival Gastronômico de Trindade é Descubre os Sabores da Nossa Terra. São 16 variedades entre pratos doces e salgados, tudo com gostinho de casa. Goiás é uma... a culinária como mandioca e outros pratos é bem tradicional e típico mesmo, né? Um dos pratos mais típicos é a tapioca, né? Com certeza, a minha tapioca é a tapioca goiana, aqui de Trindade, a mais conhecida. Foi eu que fiz a tapioca, coloquei no mercado, trabalho. Aí ela é recheada, a massa de mandioca amecida com água, né? E vai acompanhada com creme que vai com queijo, o frango e um creme de mandioca com pequi. Todos os expositores do festival são moradores de Trindade. Eles receberam treinamento para aprenderem a fazer os pratos à base de mandioca. Em Trindade nós temos a agricultura familiar que é muito forte e temos aqui também a indústria de farinha, que faz uma das melhores farinhas do Brasil. Então, por isso, todos os pratos são à base da mandioca. A entrada para o festival é gratuita. Os pratos custam no máximo 10 reais cada um. A novidade desse ano são as tigelas de barro feitas por artesãos de Santa Maria. Nós criamos no Distrito de Santa Maria e deu certo. E eles estão aqui, né, esse ano, que é o sexto ano consecutivo, expondo, né, todo o artesanato que eles criam lá. A primeira noite do festival foi também a inauguração das luzes natalinas e da chegada do Papai Noel. Essa é a época do ano, a época que eles mais gostam, né? O festival acontece até o próximo sábado na Praça Constantino Xavier, no centro de Trindade. Além de muita comida boa, tem show ao vivo todas as noites. Diversão para a família inteira. 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 Obrigado.